Painéis, vídeos e instrumentos científicos contam um pouco da história da ciência que explora os oceanos. A exposição está no Rio de Janeiro e faz parte da comemoração dos 100 anos da Academia Brasileira de Ciências. Passado e futuro lado a lado. Para celebrar os 100 anos da Academia Brasileira de Ciência, o Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, está com exposição sobre produção científica do país desde o início do século passado. Ao lado do museu, a Marinha apresenta o navio de pesquisa hidroceanográfico Vital de Oliveira, construído especificamente para fins de pesquisa. A embarcação tem 82 metros de comprimento e o que há de mais moderno em equipamentos para pesquisas oceanográficas. Temos condições de fazer trabalhos na área de geologia, na área de oceanografia, hidrografia, metrologia, e com 40, isso também é uma grande força, 40 pesquisadores embarcados de diferentes áreas, de diferentes áreas, interagindo e melhorando a pesquisa nacional. A ministra em exercício da Ciência, Tecnologia e Inovação, Emília Ribeiro, conheceu a embarcação. Ela participou das homenagens ao centenário da Academia Brasileira de Ciência e destacou a importância da instituição para o país. Sem a academia nós não teríamos várias informações, muitos dados que hoje estão à disposição da sociedade. E temos que ampliá-lo.